e aí o olho tá amor e fala aí galera bruto fera que novamente trazendo mais um gameplay para vocês e hoje aí novamente de black ops 2 aí galera com a série o fuzileiro hoje a gente vai de que beber lsw aqui e vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui galera agora seja aí direto ao ponto vou trazer duas partidinhas aí de de tdm o mapa o mapa do primeiro do primeiro episódio aí galera eu tô tava eu já ia gravar aqui só que eu tive que jogar uma partida para poder upar o bagulho fiz 28 barra 5 na última partida com a 23 baixa com a com a imitar o restinho foi de passaralho e lightning strike velho e foi até bonito consegui pegar um impiedoso lindo em pedos não um registro quadro para o lindo velho eu vou tentar trazer aqui depois eu vou tentar gravar e colocar na intro isso aí parabéns caiu tudo velho vamos entrar de novo eu vou tentar colocar na intro desse vídeo aqui então eu fazendo essa esse esse quadro aqui o muito lindo velho quadro que o nome dela foi um registro quadro tipo você em quatro mortes sem ninguém matar ninguém né velho só eu é bom que o caramba velho quando eu não tô gravando rapidinho velho quando eu vou gravar aí eu essa enrolação cara é uma coisa magnífica cara eu não dá para entender e vamos ver qual o mapa que vai cair aqui depender do mapa a gente pica moganga velho e não vira caiu uma pitinha olha o mapa velho mas vai aqui mesmo já estamos aqui então vai aqui depois a gente joga uma partida em outro mapa e isso aí já correu já teve gente que correu e se é uma maravilhoso e a fica todo mundo correndo essa porcaria tem uma raiva cara quando cai uma porcaria do mapa assim aí todo mundo fica entra sai entra sai entra eu não tenho paciente ficar esperando velho no que tal no que tal que tá foda de light cara muito pesado para você roxar mas vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui vamos lá fuzileiro tá me levando um pau de jabá aqui minha que bebê de diamante como vocês nossa velho eu dei 850 tiros no cara velho como que ele não morreu me explica jogo só tenta me explicar isso cara eu acertei tanto tiro na cabeça dele cara que dá agora tu morre safado cadê ai deixa eu me escorrer ai tinha um safado lá no fundo nossa essa arma ela tem uma cadência alta só que não 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 ai consegui isso que eu pulei lá que é a jaga ai que bagulho é esse velho ah nem vi o cara velho o cara fica atrás do do red glivison ali ó tomando um pau de jabá aqui de novo nossa tem um cara largando pega velho é de lá ó morreu na na boom em pente estendido galera para mudar aquele aquela pressão na ah vamos vamos cadê você safado peguei mais um aqui corre ai sniper tá seca pra mim tournado ali velho Não, filho de uma truta O que não, maluco, beleza Será que tem um sniper lá? Olha isso, velho O cara toma 450 tiros e não morre, velho Não morre Eu devia ter feito com outra arma, velho Essa arma aqui é uma tristeza do Jeca Baleiro Morre agora, safado Olha isso O cara não morre, velho O cara não morre Arma de doce do Jabaquara Morre Morre aí Nubizé Morre aí, Nubizé Vamos dar um montezinho aqui pra dar uma ajuda Corre Deixa ele subir aqui, vem Vem, você que é atrás do gol, vem Nossa, velho O cara Olha Ele me quebrou nessa entrada monstro de hipfire que ele veio Ah Double de bagulhete Tá bom Valeu, irmão O cara que é safado O cara que Quero ver se tu é girar e é menor Lá tem, ó Ah, velho Ah, a arma Para com isso, velho O alcance dela é uma bosta, cara Estou sendo extuprado Olha isso 16 barra 9 Estou perdendo para Vector Aí é para chutar o pau da barraca Nego Eu estou correndo não, safado Correndo não que eu estou aqui Morre Morre Caramba, e a gente vai perder Morre Safado Nossa senhora, larga o prego, larga o prego Larga o prego, velho Estamos tomando um pau de piroqueta Tomei um pau Fiz 19 barra 9 O único que prestou nessa bagagem desse time Olha o resto do meu time, velho Olha o único que ficou negativo Foi 13 barra 11, velho Aí os caras que afundam o time Aqueles caras de 3 barra 17 3 barra 13 Vai ganhar que jeito, velho Vai ganhar que jeito Aí vamos lá, vamos para mais um Mais um roundzinho aqui nessa bodega Para ver o que a gente consegue Essa arma aqui é do Jiraya, velho Nossa arma é do Jiraya Vamos abrir uma LSAT aqui 17 baixa, velho Ela é boa de perto Certo? Não, aqui vai repetir mapa Então vamos entrar de novo Ela é boa de perto Curto alcance Porque de longo alcance Tá atirando Balinha de Jiraya Para de entrar na mesma partida, cara Eu já tô saindo É porque eu não quero jogar E no que tal, meu velho Aí, high jogged E vamos lá Vamos para mais um roundzinho aqui O primeiro episódio dessa série Foi bem frenético Eu consegui destruir, velho De LSAT Agora de QBB QBB não É QBB Quer beber, né? Não sei se tu quer beber Mas se tu não quer beber Então não beba E vamos lá Vamos para mais um Um roundzinho Pigarrinha grudado na garganta E vamos lá Aí A conexão Tá, vai Vai de qualquer maneira Vamos lá QBB A próxima, galera Eu vou trazer de Hammer O próximo episódio é de Hammer E depois a gente vai A gente vai revezando Vai colocando uma ou outra aí Pra sempre Tá trazendo Uma gameplayzinha aí Do Do fuzileiro Morre, girainha Morre aí também Receba na nuca E tá bom Que tá Tá em double XP E como eu tô O pano O pano level Eu tô Fazendo Prestige aí Corre Down Vai trocar tiro Comigo Rapá Rapá God Vamos lá Rechavar lindamente Agora o bagulho Já ficou tenso Vamos dar Decarregado Tamo quase pegando Um vantezinho Mas é da faca Esse não Malandro Os caras estão lá Lindamente Double Big Night Club A gente fica só Nas rebarbas Tá ligado Corre Vai vir um cara aqui Vamos meter um Prefire monstro Aqui Vamos Intimente Caramba E vamos soltar O jabulé aqui 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 E aqui no fundo Pra gente ver O que que dá Aqui Uhul 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 Multiquilo Multiquilograma É Zé da faca Ah Droga Se eu consigo matar Esse cara Ia ser mítico Ele começou Atirando Bastante tiro Em mim Nossa senhora Thomas Amaro E agora Os caras Se encolheram No fundo do mapa Agora é a hora De a gente ir pra cima Vamos lá Vamos chegar Chegando Fecha a esquerda Lá time Que eles estão Vindo na esquerda Otário Nossa arma É muito pesada Cara Vou descer aqui Devagar Ah Tem que trombar Com o Boizé Velho Com essa Boz de faca Pilantra Vamos C4 Boladão Caramba Nosso time Será que vai querer Perder ainda Vamos miradão Aqui Porque eu sei Que vai brotar Alguém Nessa janelinha Aqui E eu já Largo o prego Valei Ah Olha esse cara Esse Thomas Amaro Ele só fica ali No fundo do mapa Moleque safado Vamos lá Meu tesão Vai ser pegar ele Agora Se minha arma Não pesasse uns 450 quilos Vamos Safado Vamos Estraga a fiesta Ativos Rio Carquen Não sou o bumbu Vem também Nego jirai Vem Nego jirai Um bante Para os manos Para as minas Para os bro Para as vós 21 barra 4 Nossa senhora Double big nightclub Vamos Vamos fazer Vamos fazer o perevep Lá no fundo Vamos lá Uh Uh Multikill de novo Aí droga O cara vai vir aqui Velho Otário Vem de faca Droga Tá frenético O negócio Já peguei Em piedox Ah Tói Italo Amaro Torramo aí Também Receba Corre Corre Nossa 32 barra 4 Galera É o massacre Da serra elétrica 2.0 Não Me socorro Me socorro Velhinho 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 Aqui Lá no fundo Vambora Vamos lá Uma Opa Ultimate Você me mata Do coração Fica aí Botar Rioso O respawn Virou aqui Agora Vamos lá Sai daí Camper Pro Cadê vocês Ah Tá camperando O safado Fica dentro da casinha Mirando pra lá E pra cá Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Estão curtindo Espero que vocês Estão gostados 36 barra 6 Velho Um fuzileiro A full A full Velho Não esquece Deixar o like Favorito De se inscrever No canal Vamos ver Essa final kill Um abraço E vá Leu Ai ai E assim Leu Eu E E E E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri